Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Cascaria de Corvina, galera, com o Marreco Guia Marreco Coloca aí em cima do cardume Ela enxerga o debaixo da água Aí enxerga Olha aí Foi pra vida, garota Tem mais um hookzinho desse aí Você vai me botar em cima Tem de aço, vem aqui Não, calma aí O pessoal tá em baixo, tá dando cabeçada demais Se eu botar um em cima, arrumando a produtividade Tem alguns aqui, ó Aí, garoto Vem cá, vem cá Opa, sobe Cargadinho Você não bota Você não bota cliente meu no eletro? É Eu boto Aí, ó Bota aí na frente, entendeu? Uhum Quando o cara é umzinho assim Que não sabe, mas não sai de jeito nenhum Aí eu boto ele lá na frente Olha a desgramada Aí eu fico na No pé dele ali Porque ele tem um escavamento Não sei Essa canota é viveiro, não tem aí Marreco? Não, mas às vezes nem precisa Vai, vai Vai, vai É só um açaí cangazinha, né? E as cachorrinhas É Olha O que eu peguei foi outro, hein? O que eu peguei foi outro, hein? O que eu peguei foi outro, hein? O quanto tava segurando essa aqui, Tiago Oi tá filmando Thiaguinha aqui e vê aí? Você tá rodando o númerozinho Eu tô mesmo pescador que é pescador não perde a oportunidade de zoar o outro Aí garoto Tu vê que vem na gente safado mesmo Quem é você? Olha aí quem entrou? Olha aí a facão Minha preferida É? Vem cá Bebeu Aqui é toda hora galera, no Pindoca Giggs é certeza de curvina Olha aí Pindoca Giggs Tá aí meu amigo Adriano Pindoca Giggs Pega demais hein Esse Pindoca Giggs tá aí ó Aqui a curvina Pera aí Calma aí danadinha Tá aí galera ó Pindoca Giggs Tá aí Meu amigo Adriano Muito obrigado pelo presente Tá saindo muita curvina aí no seu No seu Giggs No seu Giggs viu? Essa aqui Vamos fazer bonito Eu vou dar vida pra essa aqui Olha aí Aí vida maravilha E é isso que tá pôr de curvina que tu não quer agarrar Essa daqui Essa daqui Ou ela tá atravessada Ela é mais um pouquinho Acho que ela tá atravessada rodando Ah Que pegou no meio dela aí Acertou Marreco? Mas não é como funciona mesmo Como é que tá a torcida aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Grande não Mas pequena aqui tem muita Ei meu parceiro O almoço tá chegando E essa aqui galera Me desculpem Mas Vai pro almoço papai Vai pro almoço Moleque bondi minha Olha que eu peguei uma linha Vem aqui de alguém Vem aqui Vem lá gente Eu não peguei a linha do Thiago Tá aí Adriano Pindoca Giggs Passa bem um bicho desse pro Santos não Mas ele Ele Morre desidratado Olha aí Peguei até o Não Essa daí não foi tu que pegou Foi não Ela se pegou Ela se pegou mesmo Que eu parei Ela que te pegou na verdade Eu parei o Giggs pra pegar o refri E ela se enganchou aí Tá bom Marreco Essa daqui eu vou te dar o mérito tá Pra mim? É Essa daqui é sua Não é tua Ei pirangueiro Tira bem aí pra mim por favor Tira aí Pirangueiro não pô É pirangueiro Ah é pirangueiro bicho Thiaguinho Rapaz na época eu comprei esse aí por 600 dólares